Eu tô progredindo de costas com você aqui, olhando a retaguarda. Abriu uma caquinha! Ah, foi vocês, né? Vamos juntos, vamos descendo. Vamos encolá-los! Vamos encolá-los. Caralho, só... Não tenho, eu tô sem. Mano, pra eles subirem, eles tinham que vir de um só jeito. Calma-me, joga-me bem, bem feito. Calma-me, joga-me bem feito. Calma-me bem feito. Calma-los! Nosso time está em uma zona segura. Pera aí. Pegaram o helicóptero, eles estão partindo. Be advised. Prendelos, precição, airstrike, inbound. Tá aqui, tá aqui! Vai! Vai! ponto a frente. Vai! 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 Não vou, não vouáovore! Não vou! Vai! 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 E aí E aí E aí Opa Virei tem Ah mano agora é hora de morrer velho Eu caí aqui do lado Eu tô brigado Obrigado Ó ele Eu subi atrás de você O Marcelo Subi atrás de você mas ele Vou comprar um Vant calma aí Vou comprar um Vant Tô obrigado chega aqui Caralho fui comprar um Vant Já era caga 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 Ele tá aparecendo aí Tem dois Cuidado Marcelo Cuidado Marcelo We've got gas inbound Safe zone relocated Our teammates done in They're returning to base Tão chegando na cara e não morre Tão chegando Tão chegando Tão chegando É isso aí Boa! Boa! Boa, boa, boa! Ele já caiu e morreu já, né? Eu vi aqui, eu tô te vendo. Ah, mano, morri, véi. Cê viu isso, Gui? Que bagulho mitilhoso, mano. Pula aqui atrás, tá ligado. Ele tá isolado, só ele tá guardando, só ele tá guardando, Aqui, eu acho que é onde eu tô. Praia do tanker, do lado do tanker. O bagulho não abriu o paraquedas. Ah, eu sou talvante. Ó, tem duas equipes aqui, ó. Calma, Marcelo, cheguei com você. Tem um cara na toa. Tinha silêncio imortal agora, agora é hora. Nessa toa aqui em cima da posição. É, aqui onde você tá aí, ó. Tinha outro atirando aqui. Tinha uns. Tinha, deixa de joder. Tinha um bom. Tinha um bom. Oh, ele pulou, não pulou, ou Marcelo? Ele Oh, Marcelo, macho por aqui Embaixo Caralho Resortiu Na frente da máscara que você marcou Matou ele, Marcelo? Olha o cara pulando lá, Marcelo Vem, Marcelo, vou comprar bagulho aqui, oh Vem, Marcelo, mano Tive o vento agora, morreu É, 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 joga sozinho então Caralho Tô falando uma hora pra cagar aqui Seu parceiro foi enviado ao Gulag Eles vão lutar por uma chance de redeploy Caralho Não tem nada Não, não tem nada Caralho, mano. Marcelo e as costoninhas dele Gui olha eu aqui dois caras aí Marcelo tem três caras aqui tô te vendo eles E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estranho, estranho, estranho Estranho, estranho Estranho, estranho Fua, fai, fai Fua, fai Caralho Fua, estou atrasando Fua, fai Fua, fai Fua, fai Você viu isso, Nagui? Caralho, vi, mano Que dico, fala ai, viado Se arrombado Jogou ataque anti-aéreo na saída dos caras E pegou os caras por trás Ô, ô, ô Ô, ô Eu já estou de pistola aqui O lugar de avançar Vem, Marcelo, ah, eu consegui sozinho aqui mesmo Foi O armário está aqui Passando lá, na direita Passando lá Passando lá Passando lá, na direita É squad? Tô ligado Tem mais de um squad lá Tô ligado 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 . 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 O que é isso? Você deitou aquele ali, não deitou? Não, não contou não, não sei por que, mas... Eu tenho certeza que ele tava se arrastando. Tava, ele tava se arrastando. Eu tô sem colete, atirando ali. É eles ali, Marcelo, eles tão ali atrás do bagulho. Tão mirado em mim. Onde você marcou? Ae, caralho! Boa martelo! Vocês são pica. É o que eu tô fazendo, gente. É o que eu tô fazendo, gente. Nem dá chama, né? É o que eu tô fazendo. 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 O Gui, mano, eu tô vendo. Mano, eu tenho certeza de um... Eu tenho certeza de um cara, velho. O Gui, o Gui, pô, mano, entendeu? É o que eu tô fazendo.